Você pode contar. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula magna de abertura do semestre 2022.1 da Escola de Ciências Jurídicas da nossa Universidade Católica de Pernambuco. Eu sou o professor Rodrigo Deodato e estarei junto com todas e todos vocês prestigiando este momento que é um dos mais importantes para nós na abertura do semestre, um momento de aula magna com o nosso professor doutor Giuseppe Tosi e também o lançamento dessa plataforma virtual ao nosso canal da ESEJUR no âmbito do YouTube. Então, mais uma oportunidade de diálogo da Escola de Ciências Jurídicas do nosso curso de Direito para interagirmos com a sociedade e termos a possibilidade também de estreitarmos os nossos laços neste momento em que nós estamos iniciando mais um ano com esperanças e oportunidades de estarmos cada vez mais juntos. Neste momento, eu vou fazer as devidas apresentações de todas e todos que vão participar conosco e colaborar neste momento de aula magna. Gostaria neste momento de dar as boas-vindas à professora doutora Karina Vasconcelos, diretora da nossa Escola de Ciências Jurídicas. Seja muito bem-vinda, professora Karina. Olá, muito boa noite a todas e todos aqui presentes. É um prazer muito grande e uma honra estar inaugurando este ano, inaugurando este semestre em especial, com a aula magna proferida por uma pessoa tão importante, tão relevante e especialmente para o cenário de hoje. Então, a gente inaugura não só uma abertura de ano, mas de um ano muito especial para o trabalho da nossa democracia e uma etapa pelos próximos cinco anos em trabalhos de construção da amizade social. Então, é uma honra tê-lo aqui, professor Tosi. É uma honra ter aqui o nosso coordenador do curso, o professor Stefano Toscano, coincidente com o professor Tosi no âmbito da filosofia. É uma honra ter Stefani, do corpo discente, representante do nosso UDA. É uma honra ter Lídia, nossa ex-aluna queridíssima, e ter Rodrigo Deodato na condução aqui do nosso trabalho, o nosso querido professor e responsável também pelo núcleo de prática jurídica. Então, tenham uma excelente noite e muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao debate e, mais do que isso, à construção que teremos pela frente. Muitíssimo obrigado, professora Karina. Sempre uma grande alegria poder ouvir lhe contar com a sua participação nos mais diversos espaços na nossa universidade. Gostaria, neste momento, convidar e apresentar o professor Stefano Gonçalves Regis Toscano, coordenador do curso de Direito da nossa Escola de Ciências Jurídicas. Professor Stefano, seja muito bem-vindo. Esteja com a palavra. O microfone está desligado, professor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Karina. Boa noite, convidados, professor Giuseppe Tosi, Stefano Villella e Lídia Lins. Estendo também meus cumprimentos a todas as alunas e alunos, aos professores aqui presentes, da Católica e de outras instituições. É realmente um momento de muita felicidade um dia como esse, em que nós inauguramos o nosso canal de YouTube, e começamos a noite com essa aula magna, que, sem dúvida, traz um tema extremamente importante para a nossa reflexão. A ideia de amizade social se torna uma matriz de pensamento, uma espécie de farol que pode iluminar nossas reflexões ao longo dos próximos cinco anos. E essa reflexão, sem dúvida, será enriquecida pelo fato de que temos conosco uma pessoa cuja trajetória intelectual remete a todo um conjunto de perspectivas teóricas extremamente ricas para que possamos abordar esse assunto de uma forma extremamente variada e, sobretudo, fecunda. Alinhe-se a isso o fato também de que o professor Giuseppe Tosi, como pude perceber por meio de relatos de amigos seus, é uma pessoa que nos faz refletir a amizade não apenas de um ponto de vista intelectual, mas de um ponto de vista da sua forma de convivência, de seriedade e dedicação ao próximo, principalmente do ponto de vista dos necessitados, dos mais pobres. Então, com isso, eu agradeço, professor, pela sua presença valiosa nesse momento. E, com isso, estendo o meu abraço ao senhor e a todos aqueles que aqui se encontram. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Stefano, sempre trazendo as palavras mais acertadas, nos momentos também mais acertados. Sempre também uma grande alegria poder contar com a sua colaboração. Nesse momento, temos o prazer também de contar com a representante do corpo de SENTE, não apenas do nosso curso de Direito, mas de toda a nossa universidade. a presidenta do DA de Direito, Fernandes Santa Cruz, do DCE, da nossa Universidade Católica, e também da recém-criada Comissão de Relação de Estudantis, da seccional da UAB, daqui de Pernambuco, Stephanie Villela. Seja muito bem-vinda. Também está com a palavra. Obrigada, professor Deodato. Agradeço à Universidade Católica, à OSCJ, pelo convite ao Diretório Acadêmico de Direito, Fernando Santa Cruz. Queria saudar a todos, ao professor, um prazer, traz esse tema tão necessário, num momento tão difícil que a gente vive na nossa sociedade. Queria também saudar todos os estudantes, professores, servidores, que estão assistindo aqui a nossa aula magna de Direito, de lançamento de Outubro e de Direito, que a gente está muito feliz de ter um espaço agora que a gente possa organizar. E, dentro dessa perspectiva, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria saudar essa universidade que tem muito diálogo, inclusive a prova disso. É o diretório acadêmico que está participando da abertura da abertura magna. Nesse tempo que a gente vive tempos difíceis no país e ainda estamos em um processo de pandemia que nossa geração nunca esperava assistir aula num formato remoto, sem ter a convivência, sem ter o espaço do debate dentro da sala de aula. Todo esse processo é uma conquista que, ele é muito necessário, porque o diálogo é necessário, a solidariedade, a fraternidade é muito necessário. E, nesse tempo de pandemia, eu acho que o que mais praticamos enquanto diretor acadêmico, enquanto universidade, foi esse processo de diálogo e de esperança. Acho que nós, enquanto estudantes da universidade, tivemos muitas pessoas passando uma barreira tão difícil que foi esse processo de conquistar e chegar a vacina para todos e todas. Nossa universidade fez uma pesquisa onde nós responderam a vacina. Já se vacinaram, isso aqui é uma grande conquista. acho que esse trabalho seja contínuo de solidariedade, de esperança, porque é possível, sim, ter uma relação melhor, ter um diálogo, mesmo com as diferenças, seja ela religiosa, seja ela de cor, seja ela qual for. O importante é que todos e todas, em dependência das suas ideias, a gente consiga dialogar e chegar sempre no consenso. Então, esse é o recado que o Diretor Acadêmico de Direito deixa. Esperamos que a gente avance cada vez mais nesse processo democrático de direito. A nossa universidade é uma universidade que tem dado o exemplo, dando oportunidade para estudantes negros e negras terem a oportunidade de ingressar a Unicap e conseguir ter sonhos. Eu sou fruto disso, sou cotista dessa universidade com muito orgulho, 100%, e isso é um processo que nossa universidade tem feito muito. E, além disso, sabendo sempre levar as diferenças. E nós, o Diretor Acadêmico, estaremos à disposição de todos os estudantes que estão chegando, vão passar por esse processo presencial, que será um momento novo para muitos estudantes que já estão na nossa universidade, que ainda não tiveram esse contato presencial com os professores, com os estudantes. Então, será um momento novo, mas nós, juntos e juntas, podemos, sim, enfrentar essa retomada, enfrentar esse novo momento que a gente está vivendo. Eu não gosto de falar do novo normal, porque a gente nunca viveu um momento normal, mas também retomar os direitos que a gente conquistou e a gente sabe que a gente está vivendo um momento duro, não só com a pandemia, mas também a gente tem visto nas redes sociais, em alguns espaços, sendo espalhado o ódio, essa coisa de tentar colocar a diferença e a gente precisa combater cada vez mais e mostrar que é possível, sim, ter espaços de debates, de diálogo em todos esses espaços. Então, saudação a todos e vamos embora, voltar às aulas e todos que estão chegando, sejam bem-vindos com a nossa universidade e estou muito ansiosa para ouvir aqui o nosso professor Tosa. Muitíssimo obrigado, Esté, Vilela, pela tua contribuição, pela liderança e, sobretudo, pela grande representatividade que você representa, com toda certeza, não somente para os alunos, as alunas, as alunes, mas também para todos os ex-alunos e ex-alunas da universidade, assim como eu, ex-aluno da nossa Universidade Católica de Pernambuco. Nesse momento, já que estamos falando de ex-alunas, ex-alunos, mas sempre eternos estudantes, vinculados com o nosso coração, vinculado à nossa querida Universidade Católica de Pernambuco, nós teremos a oportunidade, nesses minutos de início da nossa aula magna, de contar com a participação, que nos enche muito, de muita alegria, de muito orgulho, da egressa da nossa universidade, a bacharela e advogada, doutora Lídia Lins, que aqui se encontra e que é assessora jurídica também do Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, o GAJOP. Então, Lídia Lins, seja muito bem-vinda, para nós será, com toda certeza, um momento muito rico podermos, no início desta nossa trajetória de aula magna, mas também recepcionando alunas e alunes, que e alunos estão chegando na nossa universidade, para poder ouvir também o teu relato, a tua trajetória, a importância que a Universidade Católica teve também na tua formação. Seja muito bem-vinda, está essa palavra. a nossa palavra. Estamos com um pequeno ruído na conexão de Lídia, vamos tentar novamente, acredito que ela vai conseguir conectar conosco em breve. Hoje nós estamos, você que está chegando por agora, nós estamos dando início à nossa aula magna de abertura do semestre 2022.1 da Escola de Ciências Jurídicas da UNICAP, com o tema A Amizade Social, um caminho para o Estado Democrático de Direito, contando com a conferência do professor doutor Giuseppe Tosi, que vai ter a possibilidade de, com toda certeza, brilhantar as reflexões de cada um e de cada uma de nós aqui presentes. Este tema, ele compõe um cenário de cinco anos que se anuncia para a nossa Escola de Ciências Jurídicas, nos convidando à luz dos ensinamentos do Papa Francisco, a partir da Fratelli Tutti, a abrirmos o nosso coração, mas também termos um mundo aberto para as possibilidades da fraternidade. Eu aproveito também este momento, antes de retornar a palavra, retornar a palavra para a Lídia Lins, para citar a presença e registrar a presença do vice-coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica, professor doutor Glauco Salomão, que também se faz presente conosco neste momento. doutora Lídia Lins, por gentileza, então vamos passar a palavra novamente. Aparentemente, nós estamos, continuamos com um problema na conexão de Lídia, então nós vamos inverter um pouco a nossa programação e eu vou passar diretamente para a palavra para o professor Giuseppe Tosi e vamos deixar a fala de Lídia para o final, enquanto a gente vai ajustando as conexões da internet neste momento. Daremos início às apresentações oficiais do professor Giuseppe Tosi, doutor em Filosofia pela Universidade de Pádua e pós-doutorado em Teoria e História dos Direitos Humanos pela Universidade de Florença e de Camerino, professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, ex-coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da mesma universidade. professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPB, autor e organizador das obras Democracia e Elitismo dos Antigos e dos Modernos, lançada pela CRV em 2020, autor da obra Aristóteles e o Novo Mundo pela Ilumen Iuris, com a grande obra, com toda a certeza, do professor, uma delas, mas uma das grandes obras de professor Tosi e com toda a certeza também teremos a possibilidade de lançá-la em breve, presencialmente, na Católica. Já deixo aqui um spoiler para vocês. 40 Anos da Anistia no Brasil, também obra de professor Tosi, homenagem a Lélio Basso e Linda Bimbi, Teoria e História Conceitual dos Direitos Humanos e da Democracia, homenagem ao professor José Pitosi nos seus 70 anos, publicada pela Romba Iá, no ano de 2021. A Amizade Social, um caminho para a democracia, com muita alegria, muito honrado, professor Tosi, pelo aceito do seu convite à nossa Universidade Católica, à nossa Escola de Ciências Jurídicas e ao curso de Direito, que recebem com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Obrigado. 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 Boa noite a todas e todos. Aceitei o convite feito pelo professor Rodrigues, que agradeço, para a aula inaugurada do semestre da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap. Saúdo o professor, em nome do professor Stefano Toscano, toda a mesa e os professores que aqui participam. É uma hora muito grande de abrir o semestre da Escola de Direito. E esse convite, na verdade, representa mais a generosidade do anfitrião do que os méritos do palestrante. eu espero estar à altura dos desafios, das expectativas. Eu estudei um pouco o tema, mas quanto mais você estuda, mais vê que ainda está na superfície das coisas, vê as falhas e essa aula magna, vai ser uma oportunidade para rever, estudar, aprofundar esse tema tão relevante, a amizade social. E fico muito feliz em saber que esse vai ser o tema central, o eixo central de quatro, cinco anos dos próximos anos da Escola de Direito. É um tema que, como dizia o professor Antônio Baggio, a fraternidade ficou esquecida, entre as três palavras da Revolução Francesa. Então, merece ser retomado e estudado, sobretudo nos tempos sombrios que estamos vivendo no Brasil, no mundo em que a própria religião está sendo utilizada para difundir o ódio e a violência e não o amor e a fraternidade. Então, parabéns à Escola de Direito por essa iniciativa e, na medida do possível, me disponho a colaborar e aprender e estudar junto com os colegas e os estudantes da Unicap. Queria manifestar a minha satisfação em estar em uma universidade católica, porque, se eu me tornei professor de filosofia, eu devo unicamente à Igreja Católica. A minha família havia me destinado a outros destinos e tudo que eu aprendi em filosofia eu aprendi nos cinco anos de seminário, no seminário de Milão, onde frequentei o ginásio e o liceo clássico e, depois, na Universidade Católica de Milão. se devo à Igreja Católica a minha formação filosófica, devo à teologia da libertação a minha vinda para a América Latina, inicialmente no Peru e, depois, no Brasil. O meu primeiro encontro com o Brasil foram as cartas do Cássaro do Frei Beto, que foram inicialmente publicadas em italiano, o que eu li em 72, se não me engano, que se chamaram Da Isoterrane della Historia. Eram as cartas que a irmã Valéria Rezende, com a qual eu trabalhei durante muitos anos, que, depois disso, depois, nos últimos anos, se tornou uma grande escritora, vencedora do prêmio Jabuti, clandestinalmente levou para a Itália, onde se incorporou o troco com a Linda Bimbi e com o Lelio Basso, que elas publicaram em italiano. Nunca pude imaginar que, depois de 40 anos, eu estaria escrevendo esse livro em homenagem à Linda Bimbi e a Lelio Basso nos 40 anos da Lei da Amnistia, um livro coletivo de 600 páginas que, espero, se torne uma referência para quem estuda esse tema e, nesse período de revisionismo histórico tão urgente para ser estudado e reestudado. Isso deixa claro os lugares sociais a partir dos quais abordo o tema que me foi atribuído para esta inaugurada. Amizade social, um caminho para o Estado democrático de direito, que, como vocês sabem, é o subtítulo da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, uma encíclica que vai ficar na história, assim como a outra encíclica, Laudato Si, que são encíclicas que vão muito mais do que o âmbito do catolicismo, se abrem para uma visão mais universalista e mais abrangente. Bom, é um tema complexo, e eu vou abordar esse tema sobretudo enfocando a relação entre religião e política. E em duas principais maneiras de ver essa relação. A religião como instrumento do poder, como diziam os latinos, instrumento regni, ou como crítica ao poder, com duas faces da maneira de se relacionar a religião com a política. Sobre isso, eu escrevi um artigo, dois artigos, e entreguei para o professor Rodrigo, quem estiver interessado pode encontrar na internet, se chama Relisão Política 3 Possíveis Relações, e a Fraternidade como categoria política. Queria começar com a primeira maneira de ver a relação como instrumento de poder e começar com uma frase curta, mas famosa, do senhor de Florença Cosimo de Médici, um dos fundadores da dinastia de Médici, que diz o seguinte, não se governam os estados com os Paternoster e o Terço nas mãos. Essa máxima foi acolhida com aprovação por Maquiavel e com reprovação por Sabonorola, o frade dominicano que tentou instaurar em Florença uma república teocrática e, depois de dois anos, não deu certo, foi queimado em praça pública pela Inquisição. Então, não se governam os estados com os Paternoster e o Terço nas mãos. Esse é o lado da questão, mas poderia-se falar o contrário. Não se governam os estados sem os Paternoster. Ou seja, como o próprio Maquiavel afirma, a religião é um poderoso instrumento de governo sem o qual, segundo ele, não se pode governar os povos. Entre os vários motivos que ele alega, tanto no príncipe como nos discursos, o principal que me parece é o seguinte, porque a religião inculte no povo mais do que o amor a Deus, o temor de Deus. Isso serve para a moral e para a política para governar os povos. E essa relação é recíproca. Tanto a religião usa a política como a política usa a religião. Eu vou citar só dois exemplos, grandes exemplos históricos que todo mundo conhece. O Edito de Constantino de 313, o Edito de Milão, que legalizou o culto cristão e que a partir desse decreto o cristianismo recebeu grandes vantagens. Até então a religião perseguida se tornou religião oficial, permitida, depois oficial e finalmente a única religião que perseguiu todas as outras. Inicia assim uma relação conflituosa, mas douradora que vai durar milhares de anos entre a religião cristã e a política imperial, que será institucionalizada através do chamado Sagrado Império Romano Império. Esse é um mega exemplo de como a religião perseguida e marginal se tornou religião oficial do Império Romano. algo absolutamente imprevisível e milagroso na história porque os romanos como se sabe consideravam os hebreus um povo marginal quanto menos. Outro exemplo que está mais próximo da nossa história latino-americana é o padroado que o Papa instaurou com os catolicíssimos reis de Espanha e de Portugal sobre a Igreja e o Novo Mundo. Uma aliança muito estreita entre Estado soberano e Igreja. O Estado assumia todos os ônibus da conquista material incluindo a nomeação dos bispos em cambio a Igreja fornecia a justificação jurídica teológica e ideológica para a conquista e os benefícios da proteção militar e da escravidão dos índios. Sobre esse tema continua válido o livro de Enrique Dusser de 1492 a encobrimento do outro e me permite assinalar o livro que o professor Rodrigo citou Aristóteles e o Novo Mundo a controvérsia sobre a conquista da América no século XVI onde esse tema é amplamente debatido. Não é difícil imaginar como esta aliança estreita seja tão forte tanto para a religião como para a política porque não há nada de mais poderoso de que falarem em nome de Deus. As cruzadas a inquisição as guerras de religião as ordens da cavalaria são exemplos de como esta aliança fosse poderosa nada nada mais poderoso de uma guerra santa desde os tempos das cruzadas até a jihad de hoje. E não é por isso que o Papa não cansa de condenar essa ideia de fazer a guerra em nome de Deus que não deixa de ser que apesar de ter sido praticada e justificada pela igreja católica durante séculos não deixa de ser uma blasfêmia. Porque deste modo a religião faz com que Deus esta entidade abastrata mais onipotente onisciente onipresente se torne um objeto nas mãos dos homens que podem manipular que é manipulado pelos líderes religiosos e políticos. E aqui uma reflexão teológica no momento em que se fala em nome de Deus Deus perde a sua dimensão de transcendência como afirma a teologia negativa que diz que só podemos dizer o que Deus não é mas nunca o que ele é uma tentativa de é uma recusa a objetivar Deus porque o simples usar o nome de Deus e muitas vezes em vão o torna um objeto ao nosso dispor perde a sua transcendência e a sua alteridade talvez aqui seja o sentido profundo do mandamento não nomear o nome de Deus não em vão não nomear o nome de Deus do corpo por outro lado a partir do fenômeno que Feuerbach e Marx chamam de alienação religiosa o homem se tornou um objeto na mão desse Deus todo poderoso que ele mesmo criou e que o domina e é justamente o fenômeno da alienação religiosa que permite o uso instrumental da religião na política como poderoso mecanismo de projeção dos medos das angústias dos desejos coletivos onde como diz Maquiavel é mais o temor do que o amor de Deus que prevalece então essa infelizmente me parece constante na história da humanidade e ainda hoje no Brasil e em vários países do mundo quem como já falei inicialmente quem elaborou mais essa concessão da religião como instrumento de poder foi o Maquiavel tanto no príncipe mas sobretudo nos discursos e Maquiavel viveu uma das experiências mais radicais de identificação em religião e poder que foi a república cristã do frato dominicano de Irola no Sabonarola e assistiu a sua ruína retirando dessa experiência algumas conclusões sendo a principal que Sabonarola perdeu porque era sim um profeta que sabia falar as massas ao povo mas desarmado e por isso foi facilmente deposto a diferença de Moisés que era um profeta mais armado o seu pressuposto central é que a religião é essencial para a moral e a política porque prega através do temor de Deus isso porém não significa que toda religião é favorável à política segundo ele há formas de religião que fortalecem a república e o estado a união dos cidadãos e a quem enfraquecem a religião cristã por exemplo não é apta para esses objetivos o motivo mais profundo é que para Maquiavel a religião cristã tornou os homens fracos expondo a audácia dos celerados Maquiavel tem uma frase como sempre das frases bem contundentes a religião cristã ao contrário de Moisés ao que parece efeminou o mundo e desarmou os céus é claro que aqui efeminou no sentido negativo não podemos também pretender que Maquiavel ser um feminista a vala letra enfraqueceu o mundo e desarmou os céus retirou a religião da sua força belicosa e da sua força militar a essa religião fraca Maquiavel contrapõe a religião do antigo testamento na figura de Moisés o grande herói quando Moisés desceu do monte levando as tábuas dos desmandamentos e encontrou o povo que adorava o bezerro de ouro ordenou a matança de milhares de hebreus alguns dizem 23 mil outros 3 mil pessoas Maquiavel comenta esse episódio assim se lermos a Bíblia interpretando-a como é devido veremos que Moisés para afirmar as leis e as instituições foi obrigado a matar muitos indivíduos não esquecemos que entre o desmandamento havia não matarás então essa visão bastante complicada essa maneira de entender maquiavélica de ver de ler Moisés a religião de Moisés como um profeta armado disposto a tudo para fazer afirmar a sua vontade por isso que o modelo principal aqui não vou demorar muito de religião para maquiavel não é o cristianismo que é uma religião fraca efeminada e desarmada mas é a religião romana que nós que a superioridade da religião romana se vê pela glorificação da vida ativa em detrimento da vida contemplativa então o secretário florentino declara a importância fundamental da religião no mundo da política porque é esse tipo de religião que serve para a proteção do Estado na verdade o cristianismo não foi uma religião fraca o cristianismo se engajou em guerras e não esquecemos que quando a gente canta glória se exalta o dominus deus sabaoth o dominus senhor Deus dos exércitos então essa associação de deus com o exército com a guerra santa é uma coisa muito forte e apesar da mensagem cristã de Cristo sendo mensagem de paz a igreja utilizou isso mas há uma frase concluindo o Maquiavel que é sempre como sempre muito contundente que dá o sentido de todo o seu pensamento sobre a religião política amo mais a minha pátria do que a minha alma o que mostra o início de um processo de secularização da religião e da política bom sobre isso a gente poderia dizer muitas coisas mas o tempo está avançando outra maneira de ver a relação religião-política é usando uma frase que usava muito do Roberto Bobbio ex parte populi o Maquiavel do príncipe vê a religião ex parte príncipes pelo menos no príncipe um discurso diferente mas aqui nós vamos ver ex parte populi a história do cristianismo e de outras religiões mostra que a religião foi também uma crítica do poder por exemplo se a gente faz uma leitura política do evangelho encontraremos algumas indicações preciosas sobre religião e política Jesus fala pouco de política mas chama Herodes de aquela raposa separa o espaço político do religioso dando a César o que é de César reconhece diante de Pilado que o seu reino não era deste mundo e nasce daqui a sua rejeição a ser considerado um líder político revolucionário por outro lado não podemos reduzir a atitude de Jesus a um simples realismo a uma prudência política pelo que eu entendo Jesus havia compreendido que as raízes do mal e da violência que dominavam a política eram muito mais profundas no ânimo humano que somente uma mensagem ético religiosa poderia eliminar os corações dos homens mas para isso precisava de uma forma reforma radical da própria religião para evitar que ela assumisse a seu interior as mesmas lógicas do poder da força política a mensagem de Jesus permanece fundamentalmente ético religiosa mas ele paradoxalmente foi condenado tanto pela autoridade religiosa quanto pela autoridade política porque a sua mensagem e a sua imagem foram percebidas como perigosas para ambos então além do evangelho nós temos várias as poucas passagens se fala disso algumas ideias três ideias políticas muito fortes primeiro uma concepção igualitária das relações humanas em nome da grandeza de Deus diz Jesus não se chama rabi maestro pai que sou Deus Deus é rabi maestro e pai o Deus é pai mestre e doutor diante da imensa grandeza divina as diversidades entre os homens são insignificantes todos os homens são iguais perante a Deus segundo uma desconfiança diante do poder constituído político ou religioso ou de ambos quando exercitado para dominar oprimir explorar os outros mas há também é possível ler uma recuperação da política quando é exercida como ministério não como dominação mas como serviço como ministério como diaconia isso é uma orientação que indica a possibilidade de exercer uma política em chave ética como expressão da solidariedade social que a teologia da libertação vai retomar nesta perspectiva o conceito de fraternidade e de amor de Deus mais do que o temor de Deus os conceitos de dignidade humana de bem comum de solidariedade são os conceitos chaves para uma compreensão cristã da política e estão no coração da chamada doutrina social da igreja católica doutrina que o Papa Francisco renovou com a teologia do povo centrada na opção preferencial pelos pobres na superação das desigualdades sociais na questão ecológica do meio ambiente em defesa de uma relação harmoniosa com a natureza na transformação das injustiças estruturais da sociedade ainda que de forma não violenta na conversão como mudança dos corações na prática da misericórdia isso é uma mensagem que o Papa não se cansa de pregar todos os dias nas suas audiências nas suas cartas nos seus discursos e nas belíssimas encíclicas e nos encontros que ele nas suas viagens pelo mundo inteiro e aí entramos no tentar definir melhor o que é amizade social ou a fraternidade a dificuldade principal que me parece nessa proposta está justamente em que a fraternidade e a ética da fraternidade são a ética mas não uma política ou seja um valor realisticamente que é realisticamente mais difícil de realizar no mundo político dominados por interesses individuais pela relação de força pelos conflitos pela violência em toda sua força em manifestações pelo discurso de ódio de discriminação como a gente vê cotidianamente no Brasil de fato apesar de estar nos três lemas da revolução francesa igualdade liberdade e fraternidade a maior parte da rotina política moderna tem dificuldades em aceitar e reconhecer a fraternidade como princípio político como diz o professor Antônio Maria Baggio da Universidade de Sofia de Lopiano que é a Universidade dos Focolarinos nos seus inúmeros ensaios sobre a fraternidade a fraternidade é o princípio esquecido é o princípio esquecido entre a tríde da revolução francesa e foi esse desafio que ele me fez alguns anos atrás que me fez estudar voltar a estudar o tema da fraternidade e sobre isso escrevi um breve artículo que eu vou resumir onde apresentei três conceitos de fraternidade de forma mais concêntrica do menor ao mais amplo primeiro a fraternidade como vínculo de sangue de parentesco e de vizinhança não sei se estou indo muito rápido vou fazer uma pausa dizia a fraternidade como vínculo de sangue parentesco e vizinhança é o sentido mais originário da palavra entendido como vínculo de sangue como sentimento de ligação na família a um clã a um povoado a um bairro a um grupo a um grupo circunscrito e desse ponto de vista a família é um espaço de solidariedade mas também tem duas limitações uma interna e outra externa a lógica da proximidade apesar dos vínculos de sangue não assegura que tantos vínculos sejam fraternos no sentido solidário o exemplo maior que a bíblia nos dá é fratricídio de Caim de Caim e Abel Caim era irmão no sentido carnal mas não no sentido fraternal porque não se sentia responsável pelo outro outra dificuldade é externa existe uma certa reciprocidade entre que estão dentro da família porém para o outro externamente porque está fora o estrangeiro diferente que não pertence à comunidade prevalece a desconfiança quanto uma aberta hostilidade se nós refletirmos essa é a dialética infelizmente misteriosamente talvez a evolução da humanidade vai justificar isso nos longos milhares de anos em que nos evoluímos que a dialética entre nós e os outros é uma constante na história da humanidade das comunidades primitivas que internamente tinham uma certa solidariedade mas externamente viviam em guerra com as tribos vizinhas até as complexas sociedades modernas é a eterna luta entre nós e os outros aqui tem o belíssimo livro do Dr. Dorov A Conquista da América A Questão do Outro que explica muito bem toda a obra de Dr. Dorov trabalha essa dialética e os fatos recentes por exemplo na Europa contra os migrantes demonstram a atualidade dessa ideia dessa dialética de solidariedade de um grupo que em nome de valores ancestrais ligados ao território aos mitos à comunidade à terra ao sangue e às vezes a própria identidade cristã discriminam diferente do outro estrangeiro por isso que Jesus Cristo sai dessa lógica mesquina e pequena e já aponta para uma fraternidade ética se pensarmos depois eu falo disso Jesus Cristo que viveu em uma época na qual os laços familiares de vizinhança e de adesão à comunidade eram muito mais fortes de hoje revolucionariamente propõe propõe uma fraternidade não mais vinculada ao sangue ao parentesco mas valores éticos e políticos propõe uma fraternidade com um valor ético religioso introduzindo uma das grandes boas novas relação à tradição judaica nessa maneira a fraternidade se estende mas a lógica na sua atuação permanece a mesma a fraternidade religiosa inclui todos os fiéis que pertencem a uma mesma congregação que participam de uma mesma religião ou credo mas exclui que está fora os infiéis os outros reintroduzindo assim em escala maior a mesma dialética que tende a aumentar os conflitos confrontos intolerância e as guerras como demonstra infelizmente a abundância a história das religiões por isso e eu acho que essa é a mensagem mais revolucionária de Cristo Cristo propõe um terceiro conceito de fraternidade através da parábola do bom samaritano nessa palavra que não vou repetir que todo mundo conhece o samaritano não age seguindo uma lógica pequena da vizinhança do dout des a sua solidariedade nasce do reconhecimento da comum fragilidade humana da comoção de reproduzir em si aquilo que outro sente da vulnerabilidade que se refere ao corpo humano e ao sofrimento físico e a proximidade com a morte porque ele encontra o homem semivivos diz o evangelho ele não se imagina como um ser superior mas como um ser igual que poderá acontecer com ele a mesma coisa qual é o ponto central da parábola a parábola não diz se na ação de se aproximar porque os outros levitos olharam do outro lado e foram embora ele se aproxima se faz próximo a parábola não diz se o samaritano reconheceu um homem um homem caído um correligionário um inimigo outro samaritano um judeu Jesus deixa propositalmente indefinida essa questão como se o samaritano soubesse reconhecer o outro como uma pessoa na sua generalidade sem determinações assim fazendo Jesus indica uma fraternidade tão ampla que inclui todos os seres humanos superando essa dialética nós e os outros e aqui vem a citação espontânea entre aspas em fraternidade sem distinção alguma de raça de cor de sexo de língua de religião de opinião política ou de qualquer outra opinião de origem nacional ou social que provenha da sorte nascimento ou qualquer outra situação como a reza o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos uma fraternidade que podemos dizer assim cosmopolita que radicaliza uma tradição que já existia porque a fraternidade não tem só um sentido cristão aqui eu me lembrei ontem dessa ideia coloquei algumas não consigo desenvolver o tema coloquei algumas ideias que pode servir para futuras pesquisas conceito de fraternidade de amizade social tem raiz não somente no cristianismo em outras religiões mas na tradição greco-romana eu cito aqui quatro exemplos que me surgiram imediatamente mas acho que a gente poderia fazer toda uma pesquisa nesse sentido começa pelo clássico debate entre Antígona e Creonte na tragédia de Sófago que é imensa que é belíssima atualíssima cuja leitura principal existem várias leituras eu levantei umas dez mas a principal mais clássica é o contraste entre o direto natural o naturalismo as leis não escritas agraf da nómina e as leis escritas o justipositivismo Antígona a heroína do direto natural desafia as leis da cidade em nome de uma lei não escrita ancestral que foi criada por Zeus que lhes impõe de sepultar os parentes mesmo se fossem traidores e nesse contexto na tragédia é uma frase belíssima uma das mais bonitas que diz o seguinte que aproxima Antígona das mensagens cristã não nasci para trazer o ódio mas o amor a filia amizade e o amor universal também podemos citar o mito de Protágoras transcrito por Platão no diálogo homônimo que eu considero o mito fundador da democracia no qual Protágoras conta que prometeu deu aos homens na sabedoria técnica mas esta não foi suficiente para a convivência social precisava amizade social precisava a competência política para viver em sociedade então Zeus encomendou a Hermes para que a humanidade não desaparecesse a sabedoria ou a arte política e ordenou que essa amizade política essa filia fosse distribuída indistintamente a todos e não alguns e outros não não uma elite de governantes que dominam a massa de governados porque todos por natureza a partir desse momento segundo o mito possuem o discernimento político que permite a vida em sociedade sem essa amizade social não haveria possibilidade de vida social o problema não é técnico é ético é político então esse mito nos ensina que o que Aristóteles depois da terceira citação vai dizer nas suas imortais páginas de abertura da política que o homem é um ser que possui o logos antropos logo e com é que é social e político um zon politicão por natureza páginas que fundamentam toda uma concepção da política como arte do bem viver do bem comum e da filia social então eu citei Sófocles Protágoras e Aristóteles e vou concluir citando os estoicos porque Aristóteles se refere ainda ao mundo da polis mas os estoicos vão universalizar esse princípio imaginando uma cosmópolis uma polis uma comunidade universal e natural que inclui todos os homens os deuses e a natureza sem distinção de escravos de livros de gregos e bárbaros como dirá Saulo de Tarso que viveu em Tarso talvez uma comunidade influenciada pelo estoicismo então influenciado pela mensagem de Cristo mas também pelo ambiente estoico e cosmopolita em que ele viveu que permitiu ao cristianismo sobreviver se fosse permanecido na seita religiosa hebraica não teria sobrevivido a perseguição do imperador Vespasiano e do general Tito nos anos 70 que provocou a destruição de Israel e só para mostrar que nos séculos a ideia de amizade social e de fraternidade universal se não foi hegemônica já existiu estamos chegando eu tenho 10 minutos para as conclusões então eu falei da fraternidade universal de suas características mas essa ideia é considerada por muitos algo utópico irrealizável uma bela ideia eticamente bonita mas um princípio que não pode orientar a política e nesse sentido recebeu várias críticas esse é outro tema para as pesquisas dos próximos anos como debater a fraternidade na política e as críticas a esse conceito eu citei quatro um iluminista como Kant critica o paternalismo da fraternidade ou seja o reconhecimento de um pai comum enquanto o homem moderno se emancipou se tornou adulto e não precisa de paz diria Kant um marxista diria que a fraternidade é impossível entre opressores e oprimidos dominantes e dominados mas somente entre os oprimidos e na futura sociedade comunista onde será eliminada a opressão que é uma utopia maior ainda que a ideia da fraternidade um realista como Max Weber diria retomando a frase de Cosimo e Vecchio que com o sermão das montanhas com o discurso das bem-aventuranças não se governam os povos e que a ética absoluta do evangelho é admirável talvez é a mais alta ética elaborada mas não funciona nas relações políticas dominadas pela violência é um terrível pensador terrível na sua na sua maneira de ser um filósofo de direito também realista católico mais próximo ao nazismo que foi Carlos Smith filósofo de direito que nós temos que estudar mas com muito cuidado diria que o mandamento cristão de amar o inimigo é totalmente impolítico porque a relação o que ele chama o político se define se caracteriza por relação amigo-inimigo então existem várias críticas a esse conceito de fraternidade que precisariam ser estudadas no entanto considero que essas objeções mostram a complexidade do problema mas não resolvem o problema porque sobretudo nesse período que nós estamos vivendo da globalização o princípio da fraternidade universal não é uma mera utopia realizada mas é uma mensagem extremamente realista na conjuntura da globalização em que estamos imersos em suas iminentes catástrofes é uma alternativa e talvez a única alternativa possível realisticamente possível para não essa ideia que o Papa insiste em dizer que estamos todos no mesmo barco se o barco afunda ninguém se salva sozinho me parece uma ideia eu não vou aqui desenvolver muito mas pelo menos cito alguns episódios na primeira parte da encíclica Fratelli Tutti um dos maiores documentos históricos da humanidade que vai ter uma repercussão imensa o Papa o Papa o Papa justifica a necessidade da fraternidade a partir do que ele chama de sombras da globalização e aqui eu vou citar só algumas primeiro a pandemia que é uma tragédia global citando o Papa despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco onde o mal de um prejudica a todos essa consciência que também no começo começou mas hoje não está tão claro cada grupo social cada povo cada nação está querendo sair sozinha as migrações esse escândalo de que milhões dezenas de milhões de pessoas fogem das guerras das perseguições das catástrofes naturais indo em procura de uma oportunidade para si e a sua família e hoje como diz o Papa o Mediterrâneo é o maior cemitério onde estão sepultos sepultados milhares de imigrantes a crise ecológica vamos ver agora o que aconteceu em Petrópolis 120 mortos que me chama a atenção de construir um nós uma casa comum indo precisando cuidar da natureza para poder inclusive sobreviver nós mesmos finalmente a guerra nós não sabemos o que vai acontecer na Ucrânia mas essa corrida armamentista que dizem os estudiosos um ano de armamento poderia salvar a humanidade inteira no entanto continuamos a assistir a escorrida de armamento e existem ainda as armas atômicas que continuam com ameaças sobre a humanidade como um todo e o Papa termina essa parte dizendo que os direitos humanos não são suficientemente universais muitas vezes constata-se que de fato os direitos humanos não são igual para todos e que o respeito desses direitos é uma condição preliminar para o próprio progresso social de um país nesta visão que ele desenvolve nessa cíclica o Papa defende uma tese que eu defendo há muito tempo que os direitos humanos são uma secularização do cristianismo sem o cristianismo talvez não teríamos esses direitos como conhecemos são uma racionalização uma tradução em termos racionalistas e laicos dos princípios universais da fraternidade universal de que somos todos filhos do mesmo pai que somos irmãos e essas reflexões do Papa encontram dão continuidade e encontram um eco também para vocês que são de direito em alguns importantes juristas do século XX que foram cosmopolitas e que são cosmopolitas como por exemplo Hans Kelser Norberto Bobbio que eu estudei mais John Rose e Urgen Habermas que retomam e atualizam a tradição do cosmopolitismo estoico e de Kant o Kant da famosa um ensaio sobre a paz perpétua e me permito citar entre eles o Vici Ferraioli que é o maior filósofo de direito italiano vivo digno seguidor herdeiro do legado de Norberto Bobbio que prega a necessidade de uma constituição além do Estado e de uma constituição para a Terra porque a globalização universalização a economia e as finanças mas falta uma universalização da ética da política da sociedade que permite uma governança dos processos de globalização que interessa a humanidade como um todo então a fraternidade universal o direito cosmopolita a constituição universal a reforma das Nações Unidas são propostas para evitar a catástrofe que estamos entrando com a globalização finalmente vou concluir o meu tempo de atascado vencido falando um pouco do Brasil muito pouco não desenvolvi aqui esse tema e do tema do título da conferência sobre o Estado Democrático de Direito o Brasil parecia ser até pouco tempo atrás um exemplo de tolerância religiosa pelo menos essa imagem que oferecia aos olhos do mundo setores das igrejas pregavam e praticavam um cristianismo engajado com os problemas sociais que teve um papel fundamental na transição da ditadura para a democracia e no processo de consolidação da democracia a religião começava a atuar em sintonia com o espírito democrático com a construção da cidadania no respeito da laicidade do Estado não sei porquê mas as coisas mudaram rapidamente não sei porquê com o avanço do fundamentalismo religioso que não deixa de ser uma resposta radical e errada ao processo de secularização que está avançando e que é presente na maioria das religiões do mundo sobretudo as monoteístas há um fundamentalismo católico protestante judeu islâmico e é um fenômeno que se pensava superado pela modernidade com a adoção da tolerância do pluralismo da liberdade religiosa e de pensamento é um fenômeno que lança um desafio à filosofia a ciência prega uma volta da sua subordinação à religião como acontecia antes da separação entre Estado e Igreja e ameaça essa separação o fundamentalismo não sei se eu tenho um pouquinho de tempo é uma forma radical de integralismo o que significa significa dizer que a religião oferece uma explicação integral do mundo basta por si só para resolver todas as questões humanas fornece todas as respostas que o ser humano precisa sem necessidade de correr a razão aliás a racionalidade é vista como um perigo e uma ameaça para a fé que deve ser combatida se trata de grupos religiosos que não têm escrúpulo em pregar o evangelho dos resultados do sucesso econômico e prometer vantagem milagres em troca de dinheiro e usar o púlpito como palanque político e combater outras igrejas em se aliar com grupos econômicos e políticos que pregam a violência ou armamento que espalham a mensagem de intolerância e de ódio no espaço público retornando a nossa definição se trata de um verdadeiro uso da religião como instrumento de poder é um movimento que cresce assusta e preocupa é uma onda de fanatismo que não promete nada de bom que promove um obscurantismo intolerante e regressivo contra a ciência filosofia a liberdade e a pluralidade ideológica e nós estamos é claro que não é estou falando dos fundamentalistas não é todas as religiões que são fundamentalistas mas é uma tentação presente em várias religiões que retome então essa dialética negativa nós contra os outros e estamos entrando em um ano eleitoral onde esse problema será muito evidente concluo mesmo já passei já falei mais de uma hora o presuposto de todo o meu discurso é que apesar da separação entre o Estado e a Igreja apesar da secularização e laicização da sociedade contemporânea a religião continua e vai continuar a exercer um papel a ter uma relevância política não está limitada e não pode estar limitada ao espaço privado como entende certo liberalismo uma vez que se trata de um fenômeno eminentemente coletivo e público a política inclusive democrática não é uma atividade meramente racional precisa de mitos de sentimentos de identificação coletiva de valores compartilhados de identidade de segurança de administração do medo e isso é que as religiões oferecem e que a democracia não sempre consegue oferecer então como a religião poderia exercer esse papel político no respeito do Estado democrático de direito a religião a religião duas possibilidades nós temos a religião como instrumento de poder ou de crítica ao poder ambas as posturas podem conviver no mesmo espaço religioso o que é essencial nessa relação são os limites da atuação política de religião que estão definidos no Estado democrático e laico de direito e a religião precisa exercer a sua ação pública dentro desses limites constitucionais e o perigo do fundamentalismo é justamente a falta de respeito desses limites que podem ameaçar o Estado de direito o Estado de direito diante da complexidade dos desafios têm que administrar os conflitos e as diversidades inclusive as religiosas sem reprimi-las mas também sem se deixar destruir por elas por isso que a democracia deve assumir uma forma uma postura firme contra os dogmatismos os fanatismos a intolerância a violência religiosa fundamentalista como diziam já os clássicos como o Rousseau não se pode ser tolerantes que os intolerantes não há fácil solução a esse problema mas uma lição parece clara não nos interessa mais uma religião bélica belicosa defendida por Maquiavel não é mais possível proclamar a guerra santa em nome de Deus como faziam os nazistas Gop mituns deveria essa coisa ter sido sentida por todas as religiões como a blasfêmia que contradiz os próprios princípios religiosos cito nesse sentido a declaração por uma ética mundial proclamada pelos parlamentos das religiões mundiais em Chicago inspirada no trabalho do grande filoteólogo ecumênico Hans Kringer cuja tese central é que não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões as religiões as religiões as religiões as religiões as religiões do Papa Francisco vão nessa direção de promover a paz entre as religiões concluo mesmo esperando que este seja o espírito que prevaleça no Brasil sobretudo nesse ano eleitoral para que não se repitam os erros do passado e possamos manter e fortalecer a convivência pacífica entre as religiões que no Brasil graças a Deus teve um certo período da sua história recente e esperamos que possa ainda ter no presente e no futuro se Deus quiser obrigado Muitíssimo obrigado professor Giuseppe Tosi pela sua colaboração pelo mais do que brilhante o convite sobretudo a fraternidade universal ao exercício da uma cidadania pautada sobretudo numa lógica democrática e a defesa de um legítimo caminho para o Estado Democrático de Direito pautado à luz da amizade social mais uma vez para nós é uma grande alegria termos tido a oportunidade de contar com a sua presença em nossa aula magna no curso de Direito na Escola de Ciências Jurídicas nesse início de semestre de 2022.1 Muitíssimo obrigado Nós contaremos ainda com a participação do professor Giuseppe Tosi ainda no iniciozinho desse período de março imaginemos aí a possibilidade com toda a certeza de ser presencial no lançamento da obra Aristóteles e o Novo Mundo que será realizado também no âmbito da nossa Universidade Católica de Pernambuco tá aí o professor Tosi mostrando a capa desta grande obra que segundo ele foram quase 20 anos para conseguir consolidar todos os os mais do que ensinamentos as principais reflexões do pensamento do professor Tosi contidos neste livro que nos abrilhanta muitíssimo a oportunidade desse lançamento esperamos contar também com a sua presença com a sua participação você que está nos assistindo no lançamento desta obra eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer aos nossos professores as nossas professoras que participaram estão presentes na nossa aula magna a vocês a todas e todos vocês que fazem o corpo docente da nossa escola de ciências jurídicas nosso grande abraço como também o abraço a todo o corpo docente da Universidade Católica que aqui se faz presente aproveito para agradecer ao professor José Tadeu Batista que favoreceu o contato nosso com o professor José Pitose e a possibilidade de estarmos tendo esse brilhante essa brilhante oportunidade na noite de hoje informo que devido às próprias questões de horário nós não poderemos ter o momento de perguntas e respostas mas lembrem-se teremos o lançamento do livro sobretudo presencial então aguardem e terá a possibilidade de nós continuarmos a dialogar com toda certeza vamos tentar neste momento então passar a palavra para a doutora Lídia Lins para que ela possa também dialogar conosco em torno da sua trajetória que passa também um spoiler sobre a questão dos direitos humanos da democracia sobre esta grande oportunidade também de uma visão humanista que a Universidade Católica nos traz e doutora Lídia seja muitíssimo bem-vinda também a esta aula máquina eu creio que ainda estamos sem sono é isto ainda estamos sem sono vamos tentar mais uma vez é infelizmente nós não estamos conseguindo fazer ou a conexão com a nossa egressa doutora Lídia Lins que é assessora jurídica da GAJOP do gabinete de assessoria às organizações populares e aproveito aqui para ter a possibilidade de revertermos a situação de maneira também interessante doutora Lídia o convido é que possas realizar tanto um vídeo mas cima de tudo já fica a dica aqui eu aposto na todo o talento também do professor Manuel Schoel do professor Alívia do professor Ana Paula para que a gente possa fazer uma live no nosso instagram do curso de direito direito underline unicap com a doutora Lídia e também quem sabe até contar com a participação de outros egressos e egressas de nossa universidade falando sobre a trajetória Esté está convidada viu não é egressa ainda mas está na formação tenha certeza eu espero contar com você lá também neste momento e a gente terá a possibilidade de contar Lídia com a tua colaboração podemos fazer assim? pode ser? perfeito então assim a gente consegue avançar e superar os contextos que infelizmente no âmbito destas questões tecnológicas terminam surgindo no cotidiano verdadeiramente isto pode acontecer eu quero neste momento já nos encaminhando para a finalização deste momento passar a palavra para Esté Vilela aproveitando que a gente estamos aqui neste espaço para que ela também possa deixar a sua palavra de agradecimento nesta noite Esté mais uma vez muitíssimo obrigado pela tua presença conosco agradecer a oportunidade de falar com todos os alunos com nossos professores dizer que o diretor acadêmico Fernando Santacruz se colocou à disposição para todos os debates para a live também a gente fez muito isso com esse processo de pandemia do ensino remoto e foi maravilhoso essa aula magna agradecer ao professor dizer que já estamos ansiosos de recebê-lo aqui na nossa universidade e contem também com o diretor acadêmico Fernando Santacruz boa noite e sejam bem-vindos e bem-vindas à Universidade Católica de Fernandes muitíssimo obrigado Esté mais uma vez um grande abraço a todas as alunas a todos os alunos alunos que fazem parte do nosso curso de direito da nossa escola de ciência jurídica seja no âmbito da graduação seja no âmbito da pós-graduação em direito os demais cursos que nós temos também no Estrito Censo então uma grande oportunidade e uma grande alegria contar com a participação e a presença de todas e todos vocês em nossa escola passo a palavra para o professor Estéfano Toscano coordenador do curso de direito também para as suas considerações Estéfano com você O microfone está desativado Quero mais uma vez agradecer a excelente palestra do professor Giuseppe Tosi e reiterar o convite que fica feito que foi feito para o lançamento do seu livro na universidade a oportunidade eu espero de nos encontrarmos e também de travarmos algum contato principalmente com relação a algumas perguntas que eu gostaria depois de levantar para o senhor face ao tema levantado e também agradeço mais uma vez as alunas aqui presentes e folgo também faço votos de que nós possamos nos encontrar na live que será feita com os demais alunos do curso e no mais boa noite a todos feliz feriado um tranquilo feriado para todos e um retorno às aulas presenciais em breve muito obrigado Stefano mais uma vez nossa gratidão ao Zelo compromisso na coordenação do curso de direito da nossa escola de ciências jurídicas da UNICAP e na sua pessoa também a todos os professores e professoras que fazem parte do nosso curso bem nos encaminhando para a finalização do nosso momento eu quero deixar o registro do apoio técnico operacional de altíssimo gabarito e categoria que nós tivemos aqui com o suporte do professor Lívia Barros e do professor Manuel Uchoa também que estão colaborando aqui por detrás da telinha conosco nesse nosso momento o nosso grande abraço e agradecimento e passo a palavra para a professora doutora Karina Vasconcelos diretora da escola de ciências jurídicas para que ela também possa tecer suas considerações finais e agradecimentos pela nossa aula magna de hoje Karina muito obrigada Rodrigo muito obrigada bom antes de mais nada eu gostaria de dizer Lídia que chegará o momento em que te ouviremos e porque temos muito o que eu vi de você gostaria muito de agradecer ao professor Tosi realmente professor Tosi eu preciso lhe dizer que talvez nem mesmo pela dimensão tão abrangente tão profunda e tão difícil de tocar em todos os limites da temática que lhe foi confiada talvez nem mesmo o senhor saiba o que é que o senhor está inaugurando aqui conosco esse é um momento muito importante para todos nós brasileiros é um ano muito relevante para todos nós eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver de conviver e de estudar com dois contemporâneos com dois conterrâneos seus o professor Pavarini em Bolonha e o professor Santoro que foi meu orientador no doutorado na mesma universidade no mesmo programa Teoria e História dos Direitos Humanos em Florença e eu aprendi com o professor Pavarini uma das lições mais bonitas para quem quer trabalhar com a temática até então minha maior preocupação era por que a gente encarcera pessoas e a minha preocupação sempre foi com a liberdade e com o processo de encarceramento e ele disse uma foi a maior lição que ele me deu para além de toda a felicidade em ter convivido com um professor um pesquisador um ativista um amigo um político uma pessoa que se engajou de todas as formas na curta vida que teve num propósito que se identificava comigo desde os seus vinte e poucos anos mesma idade quando eu cheguei lá para sua orientação e ele dizia a gente precisa nós precisamos ser utópicos concretos porque a razão é pessimista e a gente precisa se mover né também pelo otimismo da vontade nunca tanto a gente precisou conjugar o verbo esperançar e por mais que a gente vá no profundo dos fundamentos né dos direitos humanos e dessa necessidade social coletiva religiosa espiritual política de vivermos todos em sociedade a gente a gente insiste em buscar as condições de viver quando as sociedades se apresentam com dificuldade de caber todos nós com problemas digestivos ou são bulímicas ou anoréxicas já dizia Durkheim e aí a gente se pergunta e fazer o que e daí eu volto né para o mesmo convite que Bob lá atrás fez quando o senhor citou na era dos direitos onde ele dizia a gente já passou tantos séculos discutindo o fundamento dos direitos quando discutíamos lá se o fundamento do direito estava na natureza estava na norma positivada reconhecida publicamente politicamente chegou a hora em que os direitos humanos precisam se concentrar em como efetivá-los e da mesma maneira o momento exige de nós uma ação concreta da esperança a amizade social que o senhor veio inaugurar aqui ela passa a ser uma prática e uma operacionalização em pesquisa e em instrumentos de ação não só para esse ano mas para pelo menos um ciclo de cinco anos na nossa escola cada ano tendo a vertente que o ano trouxer talvez não seja o único ano em que a gente precise discutir democracia e que a gente precise atuar para que a gente possa colaborar não só com a nossa pesquisa mas com as nossas ações nas clínicas de intervenção social e buscar materializando a solidariedade um pouco da necessidade do caminho da fraternidade então muito obrigada porque o que o senhor trouxe para a gente foi uma luz foi uma reflexão foram caminhos inúmeros dos caminhos que o senhor traz aqui de como a gente pode percorrer essa essa estrada juntos num único propósito então obrigada ao senhor obrigada a essa audiência que se manteve aqui presente certamente porque tinha muito o que ouvir do senhor e que a gente possa transformar isso aí num dar as mãos para que a gente possa seguir possa utilizar todo todo o propósito dessa universidade que se coloca que se organiza politicamente num propósito comum de um bem comum e que a gente possa materializar tudo isso fazendo juiz quase todos nós aqui professor Tosi somos ex-alunos da universidade eu o professor Toscano o professor Rodrigo Lídia e Stephanie que está aí no caminho do seu percurso quase de conclusão então acho que isso diz muito dessa universidade e isso também diz muito da gente é isso obrigada a todas obrigada a todos e o agradecimento especial ao doutor Tosi boa noite boa noite professora Karina muitíssimo obrigado antes de nós finalizarmos o somente dito numa pequena quebra do protocolo eu gostaria de ofertar a palavra ao professor Tosi se ele desejar fazer as suas considerações após as colocações dos nossos professores alunas sim eu queria agradecer o convite queria dizer a minha satisfação que a professora Karina estudou com o professor Emílio Santoro em Florença e aproveitar para lembrar o saudoso professor Danilo Zolo com o qual eu fiz o meu pós-doutorado que foi um amigo e que nós estamos pensando agora esse ano de publicar uma obra em sua memória ele era anticosmopolita ele era cético com a fraternidade mas justamente por isso na teoria mas na prática era uma pessoa extremamente amistosa e solidária mas as suas provocações servem para refletir e dizer ao professor Rodrigo e a todos os professores o professor Stefano o professor Karina que eu estou à disposição sou aposentado tenho alguma coisa ainda para fazer mas estou à disposição para debater esses temas e que muito me interessam se for de interesse da universidade obrigado de novo e boa noite muito obrigado professor Giuseppe Tosi tenha certeza que mais do que nunca depois de hoje nós vamos manter o seu tempo um pouquinho mais ocupado a partir de agora tenha certeza disso é gratuito só peço para divulgar meus livros pode deixar gente com muita alegria com muito bom porque faz parte deste esperançar possamos semear oportunidades de democracia possamos continuar a criar motivos constantes para fazer o Brasil voltar a sorrir de verdade ter motivos para nós celebrarmos seguimos em frente termos um orgulho verdadeiramente legítimo do que nós precisamos ter em relação a todo a tudo que acontece e a motivação de sermos brasileiros e brasileiras isso faz parte da lógica de uma fraternidade universal chega de separativismo chega de misoginia chega de LGBTQIA mais fobia chega de racismo estrutural chega de tanta e tanta violência institucional basta precisamos acima de tudo de trabalhar uma das frases mais bonitas da palestra do professor Tosi hoje o princípio da fraternidade universal é um princípio realista sobretudo é a única alternativa para cada um cada uma cada um de nós que tenhamos oportunidades ricas nesse semestre a você que chega agora na Universidade Católica no curso de Direito na Escola de Ciências Jurídicas seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo seja muito bem-vinde você que já faz parte da nossa Universidade também de igual modo que 2022.1 seja leve um grande abraço a todas todos e todos que possamos estar cada vez mais unidas e unidos na nossa Universidade Católica de Pernambuco até porque o nosso campus é a cidade um grande abraço tudo de bom e até a próxima encontro aqui no nosso canal do YouTube boa noite e até a próxima